Meus amores, começando este vídeo aqui agora. Hoje é dia de dentista da Luísa, já amanheceu dia assim gente, na loucura, na correria. Vamos colocar um lacinho ali em você e hoje vamos fazer meio que uma limpeza nos dentinhos da Luísa, umas coisas. Eita Luísa, caiu. Vamos ver como é que vai ser, minha gente. Vem cá mãe, pra botar esse lacinho aqui ó. Ou um pretinho. Esse. Que lindo, velhinho, de lacinho, vamos lá em titia Bianca, né? Bora. Dê tchau a titia, dê tchau a Helena. Vamos lá, né Lu? Vamos lá, né mãe? Eu não vou gravar muito, gente, porque eu vou aqui no carro, né? E aí, senão, não vai ter como eu ficar gravando. E não tem nada aqui pra colocar o celular também. Mas vamos lá, eu vou tentar mostrar alguma coisa lá pra vocês. E é isso. Chegamos, não foi, Lu? Aqui, ó. Ai, gente, que lindo esse espaçozinho aqui pra fazer umas brincadeirinhas. Bonitinho. Bonitinho. Pula, Luísa. Pula. 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 Tá lá dentro, venha. Só que tem que deixar a titia Bianca olhar o dentinho primeiro. Olha a Magali, Luísa. Olha a Magali, aquela que você tem, gente, que menininha. Bora, tem que andar na linha, ok? Vai, entra na linha. Pode não, passa a galinha, tem que ser na linha, assim. Hum, menina, na linha, menina. Galinha, galinha. Agora é ele. Bora, 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 pisar na bola. Bora, tá que pula. Brinca. Brinca, põe, põe. Eu vou pegar pra gente. Eu vou pegar. Eita, Luísa. Agora. Olha o dente dela. Cadê o dente? O dente. O dente. Eita, tem dentinha. Vamos escovar o dente da girafinha. Cadê a escovinha? Cadê a escova? Cadê? Escova o dente da girafinha, tá aqui. Isso, muito bem. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Olha a escovinha ali. É muito curioso. Igual, é. Olha. Olha o espelho. Olha o dente da girafinha. Olha o dente da girafinha. Isso. Consegue ver? Sim. Com certeza. Ali tem um, ó. Ali tem um pra você. Minhoquinha. No dentinho dela tá saindo. Ai, que legal. Outro dentinho aqui atrás. A mãe abre a boquinha. Ah, isso. Eita, esse daqui. A minhoquinha saiu correndo. Vamos ver a minhoquinha saiu correndo. Mais um, mais um. Abre o bocão. Lá atrás. Abre mão. O bocão de jacaré. Ai. O da frente. Eita. Mais um pouquinho. Olha. Outro pouquinho. Mais um pouquinho. Eita, agora dentro do bocão do jacaré. Ai, abre a boca, mãe. Abre. Vai, vai. Mais um pouquinho. Isso. Um bocão do jacaré. Um, dois, dois. Ui. Muito bem. Parabéns. Muito bem, Luísa. Olha só. Olha só. Amores, hoje é dia de médicos com as meninas. Eita, minha máscara desceu. Hoje é dia de médicos com as meninas. E estamos aqui já na pediatra delas. E o Jalma está vindo ali atrás. É a casinha, né? Não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Você quer ver quem? Você quer ver quem? E você quer que ela veja o seu dentinho de novo? Quer? Quer? A menina, a menina, a menina. Ah. Uhul. E assim, que rosão. Não dá nem pra gravar. Não dá nem pra gravar. Não dá nem pra gravar. A menina. Você tá perigosa demais, mulher. É. Eu acho que foi... Arroz. Não, arroz. Quem é um burro? Vai ficar uma menina sempre. Deixa eu ver quem vai ser agora. Minha filha aqui é. E quem vai ser? Maria. Meus amores. Finalizando este vídeo aqui. Então, as meninas estão bem, graças a Deus, assim. A Helena tá perfeita. Tudo conforme tem que ser. Graças a Deus, gente. É tão bom quando os nossos filhos estão bem, né? É uma sensação tão maravilhosa. E sempre que eu vou assim pra pediatra, às vezes algumas pessoas me mandam tipo... Lara, com que frequência você vai à pediatra? Leva todo mês? Leva... Enfim, muita gente fica com essa dúvida, né? Então, a pediatra das meninas, a doutora Carol, ela sempre indica, né? Ir com o bebê quatro meses seguidos, né? Todo mês. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E depois, com seis meses, se eu não me engano, gente. Então, assim, a cada dois meses depois que passam os quatro meses, tá? Com seis, se eu não me engano, com oito e com um ano. É alguma coisa assim. Então, não é todo mês, né? Mas, eu não sigo aquela regrinha, né? Teve um mês aí que eu não fui, né? O quarto mês da Helena não fui. Eu só fui com cinco meses agora. Enfim, gente. Porque tava tudo bem, graças a Deus. Porque é importante ir com frequência, né? Porque o bebê tá em desenvolvimento, né, gente? Tá passando por essas fases novas. Muita coisa, né? Então, é muito bom a gente ir na pediatra. Porque tira tantas dúvidas. A gente fica tão tranquilos, né? Assim, em relação aos bebês. Em relação à Luísa, gente. Assim, tá tudo bem com ela. Mas, ela passou alguns exames de sangue, né? Pra gente fazer alguns cuidados com a Luísa em relação à alergia dela. Vou continuar dando alguns remédios antialérgicos à Luísa. Como tratamento, né? Pra que essa alergia futuramente não evolua. Enfim, a doutora disse que vamos ficar em observação. Mas, a Luísa já melhorou, gente. Aí, uns 80, 90%, sabe? Dessa alergia dela. E, enfim. Graças a Deus, assim, ela ficou bem, né? Claro que tem dias mais complicados. Dias mais agitados. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. Gente, vocês viram a Luísa também aí, né? Na dentista e tudo mais. Esse dia foi o dia do check-up, né? Check-up completo. Mas, eu vinha falando pra Luísa, né? No dia anterior da gente ir pra o dentista. Tipo assim, ontem eu via falando. Falando que ela ia pra da titia Bianca. Que titia Bianca ia ver a minhoquinha do dente dela. Que ia ver como era que tava. Que ela ia fazer assim no dentinho dela. Aí, eu fazia até a zoadinha do aparelhozinho, sabe? Eu fazia zozinha. Aí, ela ficava dizendo à titia Bianca. Eu digo, é... Aí, gente, eu fui o caminho inteiro, né? Aqui de casa até lá. Falando do dentinho. Falando como ia ser que a gente ia chegar lá. Que titia Bianca ia ver o dentinho dela. Então, assim, na hora que a gente sentou lá na cadeira. Ela começou meio que a chorar um pouco, né? Mas, aí, a gente foi conversando com ela. Tipo, ah, é só pra ver a minhoquinha do dente. Só pra ver como é que o dente tá. E, aí, a gente fez uma limpeza, né? No dente dela. Pra tirar, tipo, qualquer excesso. Alguma coisa que tava tendo ali. E, gente, foi muito tranquilo, né? Foi muito tranquilo. Assim, sempre que a gente vai, ela dá um chorinho. Mas, depois, ela se tranquiliza. Da outra vez que a gente foi, ela ficou mais agitada. E, dessa vez, gente, foi muito bom. Porque eu vinha preparando ela, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a criança a se sentir melhor. A entender o que vai acontecer com ela. Às vezes, a gente fica mentindo, né? Às vezes, a gente fica... Ah, a gente vai ali na praça. A gente vai ali na rua. A gente vai ali... E a criança é pega de surpresa, né, gente? A criança, quando chega no lugar, fica... Oxi, minha mãe disse que eu ia pra uma praça. Eu tô aqui num lugar estranho. Tô aqui num lugar que ela não falou o que era. Então, é ruim pra criança isso, né? Tanto pra ela ficar assustada. Tanto pra ela não saber o que vai acontecer com ela. A mesma coisa se alguém chegar, pegar você aí e levar pra um lugar que você nem sabe pra onde é que é. Foi sequestrada. Então, assim, gente, é horrível essa sensação, né? Então, é muito importante a gente falar disso. Mesmo que a criança, sei lá, gente, não queira, chore na hora que você falar. É melhor chorar um pouquinho antes do que depois, né? Então, quando Luísa chorou lá, eu até dizia a ela. Eu dizia, olha, mamãe, eu não disse a você que a gente vinha pra cá, pra titia Bianca. Lembra que eu falei pra você que a gente vinha ver o dentinho rapidinho. Aí ela já ficou, tipo, olhando assim como se estivesse lembrando, sabe? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. As meninas já estão dormindo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!